Rala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli Se vocês gostando do vídeo dá aquela moralzinha, dá aquele likezão Vocês amigos do Instagram aí, do Polo Clube, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Santa Catarina e do Brasil afora né Poder dar uma olhada aí depois aí nesse, no antes, durante e depois né Saiu um videozinho mostrando aí como que o meu Polo Hatch 2006, 2007 tá saindo pra pintura e depois dele voltar Se estiver voltando eu irei fazer o vídeo, o link do meu canal se encontra no perfil do Instagram Aí que é arroba Carlos Maggioli né, se vocês procurarem lá Carlos Maggioli no Youtube vocês encontram Se vocês quiserem o link se encontra aí no perfil do meu Instagram, valeu galera Depois eu venho com mais informações do serviço sendo desenvolvido na pintura do Polo Hatch 2006, 2007, 9N3 Valeu galera, um abração do seu amigo Carlos Maggioli, tamo junto hein